A Polícia Civil de Dourados conseguiu identificar dois autores do roubo de um celular praticado contra um idoso de 65 anos em novembro de 2023. O caso aconteceu no bairro Jockey Club em Dourados. Quem chega para falar sobre este assunto e trazer mais detalhes ao vivo é o repórter André Barbosa. Bom dia André, os suspeitos já foram presos? Bom dia Jaclyn, olá para todos do Balanço da Manhã. Olha, um dos suspeitos de 19 anos de idade, ele acabou cometendo suicídio no ano passado, antes mesmo que os policiais pudessem prender ele. E o outro homem de 29 anos de idade acabou sendo preso agora, ontem no caso, na casa de familiares. E segundo o que a Polícia Civil apurou, no último feriado do ano passado, de 15 de novembro de 2023, o idoso estava chegando na casa dele quando foi surpreendido por dois usuários de crack. E que para levar o celular desse idoso, acabaram agredindo ele bastante. Aí a Polícia Civil, através da investigação, conseguiu localizar o aparelho, recuperar esse aparelho celular e também identificar esses suspeitos que acabaram tendo a prisão preventiva decretada. Então, como eu disse, um cometeu suicídio e o outro foi preso ontem. André, e você traz também...